Continuem ligados aqui na Band, o programa do Dedes está de volta. É isso aí pessoal, agora vocês vêm descobrir um cantinho super especial. Vamos entrar aqui no closet da Nina Rock. Ela já está postando já gente. Oi Nina, tudo bem? Oi Dedes, tudo bem? Vamos sentar aqui já um pouquinho no seu cantinho. O que quer dizer? Um cantão, né? É aqui que eu fico todos os dias, escolher as roupas. É meu canto mesmo aqui. Agora conta pra gente, né? Como começou essa história de você lidar com moda, de fazer o blog? Quando você falou assim, não, eu quero ser blogueira? Então, na verdade minha mãe nem sabia quando eu decidi. Foi por causa da minha avó. A minha avó foi parte de pai, ela era costureira, muito boa mesmo. E aí ela me inspirava. Quando eu era criança, eu ia pra casa dela, ficava observando ela fazendo as roupas, as costuras, tudo. E eu ficava, tipo, encantada com aquilo tudo. Aí eu decidi, ah, eu vou fazer alguma coisa que tem a ver com moda. Mas eu não vou costurar, eu vou dar a dica de moda. Aí eu criei o blog. Agora é muito legal, né? Porque a Nina começou publicando uns vídeos onde ela explicava, falava, dava algumas dicas. E agora ela vai ter, né, assim, um programete dentro aqui do programa do Deds, que é o It's Nina. Isso, que ela vai dar dicas, vai falar pra vocês tudo que rola no universo, não no universo teen, mas no universo fashion mesmo, né? Pra todo mundo, né? Claro, eu acho que, tipo assim, o teen é mais o meu público. Mas eu não preciso focar só nisso, eu posso dar dicas que eu acho legal. E quem quiser acatar essas dicas, fica à vontade, né? Então vamos pras dicas, então? Vamos começar com umas dicas, assim, olha. Você vai viajar agora? Eu vou, eu vou pra Califórnia e pro Canadá. Nossa, então vai fazer uma viagem bem bacana. Dois estrelas. Então, o que que você vai levar e o que você pode falar pra gente, assim, olha, é bacana e é o que vai tá rolando? Eu vou começar com o que eu acho que... É, eu vou pegar o hipster primeiro. Aí a gente pode... O kimono, que é isso aqui, ó. Passa pro lado de cá, isso aí. O kimono, ele faz muito esse estilo. Então a gente pode pegar o kimono, jogar um chapéu preto, porque tem as franjas pretas. A gente pode pegar um short. A blusa, uma mais neutra. Até tá na mala já. A gente pode pegar um short preto também. E eu gosto de jogar uma alpargata, um vans, porque aí quebra. Que aí dá mais a ideia do hipster. Que aí quebra o look. Eu jogaria esse daqui. Esse chapéu, ele tem uma pegada mais inverno. Ele não é tão verão. Mas se você joga com uma roupa, um short, uma roupa fresquinha, aí ele já muda a cara dele, entendeu? Então eu acho que a moda, o legal é descombinar e não combinar. Porque o combinadinho não é legal. O legal é você desfazer, você fazer o que não é óbvio, entendeu? Agora o pessoal de casa, que quiser perguntar, mandar dicas, sugestões, perguntar sobre essas novidades, pra qual e-mail eles entram em contato contigo? Então, pode entrar em contato com roquetemarina.com Agora vamos sentar aqui um pouquinho de novo? Vamos sentar aqui no chão. Vamos sentar aqui no chão. Que eu quero saber de você o seguinte. Ah, o que você acha da galera que fica só lidando, querendo saber de marca, só quer saber de marca? Como que é essa questão pra você? É, eu também não... Tipo assim, acho que marca é preciso, sim. São roupas muito boas, geralmente, né? Porque tem o nome e tal. Mas eu acho muito legal garimpar. É quando você vai numa loja mais barata, mais acessível e consegue achar uma roupa muito parecida com aquela de marca. Ou se não, que tem uma tendência da de marca, que tem um corte parecido. E não precisa ser da de marca também. Pode ser uma roupa legal que você garimpou lá na C&A, lá na Renner. Você achou super legal e tem um preço, assim, muito mais acessível. Eu gosto muito disso. Então, a gente vai fazer o seguinte. Na sua viagem, a gente vai fazer um desafio pra você. Que eu quero que você traga pra gente algumas imagens, algumas fotos, de estilos que você acha legais e que você acha que não são legais. Então, assim, mas fazer alguma coisa, assim, nesse sentido. De você falar assim, olha, é bacana, não é legal. Pode ser? Pode ser. Tem muita coisa, assim, que às vezes estraga o look. O look tá lindo, aí colocou aquilo, ai, meu Deus, acabou. Eu vou falar isso pra vocês também. Então, gente, ó. Em breve, depois da nossa temporada de férias, It's Nina, aqui no programa, tá? Todo sábado, 18h50 e de domingo pra segunda, 1h20 da manhã, tá? E nos canais do YouTube, no seu canal no YouTube também, né? Que é o... É Nina Rock, meu canal do YouTube. E o meu blog, que a gente não falou também, que é www.ninarock.com.br E o Instagram? E o Instagram é Marina Rocketti. Então tá joia. Obrigadão mesmo, tá certo? E, ó, e você de casa, fique ligado então, tá? Que em breve a Nina Rock vai tá aqui com a gente. E você já vai acompanhando ela já no blog, o endereço tá aparecendo pra você, no Instagram, no YouTube. Já vai comentando, perguntando, que ela vai vir com tudo. E a gente, ó, tem muitas surpresas em 2015. Isso mesmo, vamos torcer. Valeu, gente. Então, todo mundo ligado, aqui na Band. Vamos lá. Our father, whose heart's in heaven, hallowed be thy name. You're better than my favorite sweater, and I know that love is mean, and love hurts. But I still remember that day we met in December, oh baby. I will love you till the end of time, I won't wait a million years. Promise you'll remember that I don't mind, baby can you sit through the tears? I love you more than I've been through. Hoje eu vou ensinar para o pessoal a fazer ondas e não cachos, como é de costumo fazer no babyliss. Vamos lá? O grande lance é nós torcermos a mecha para que não vire cacho. Então nós torcemos e enrolamos o cabelo no babyliss e não o babyliss no cabelo. Nós aguardamos alguns segundos. Então mesmo que nós puxemos, ele vai permanecer nesse formato de espiral. E a onda não, ela faz um S, dando mais leveza e não perdendo o comprimento do cabelo. Para o pessoal de casa, um abraço. Programa do Dedes. Patrocínio, Sol Premium, Espírito Libre e Lazer Tour. Um sonho de viagem. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri